Olá, empreendedoras, empreendedores! Vlog começando em casa é o quê? Vlog de viagem, né? Tô indo agora pra São Paulo, mas antes eu vou passar lá no escritório, pegar o meu carrinho, os meus travesseiros de viagem, que tá ficando lá agora, e as bolsas, né, de lona, isso aqui, lá chegando lá eu mostro umas travesseiras. E o Clark ali, ó, carregando os negócios da loja, teclado o negócio, eu bora, Clark. Já peguei o meu saco ali de viajar, minha malinha. E, ó, eu sei que vocês amam vlog de viagem, então, ó, lembra de chegar aqui no canal já se inscrevendo, que depois tem vlog de novidade, tem a nova campanha vindo por aí, deixa bastante like também. E vou deixar meu Instagram aqui passando pra vocês. Bora, Clark! Cara, eu não acredito que eu esqueci de pegar os meus travesseiros. Ai, que raiva! A gente já desceu pra almoçar, hoje parece que vai ser muito, muito tranquilo, o ônibus não tá muito cheio, né? É, o restaurante também não. Acho que vai ser bem tranquilo, assim, a viagem ruim é que eu esqueci meus travesseiros, né? Mas, tirando isso, tá de boa, talvez eu até troque de cadeira pra ir sozinha, né, ir dormindo. Mas, por enquanto tá de boa. Ah, vou falar com vocês que o espaço da Leone já tá funcionando, tá? Vou deixar um número aqui. É, vou falar um pouquinho do segundo módulo, né, que é um módulo completo com os fornecedores, todos que a gente utiliza na loja. Mais grupo no WhatsApp, que lá a gente passa todas as campanhas, eu passo pras meninas bem adiantado do mês inteiro. E quando chega na semana, né, tá se aproximando, a gente vai fazer isso e isso, e explico como que vai ser a campanha. E aí, é muito bom, principalmente agora pra final de ano, né, que vai vir a campanha de Black Friday, Natal, Ano Novo, então, assim, isso é top, tá? Aí tá no valor de 150, pode passar o cartão dividindo aí até duas vezes, tá bom? Ou pagamento pelo Pix também. E é isso. Ai, tô ansiosa por chegar em São Paulo. O ônibus chegou muito tarde hoje, 3h20 da manhã, a gente sempre chega meia-noite, uma hora, e aí eu saio de lua, mas 3h20 é muito, muito tarde. Ó, 5h30 da manhã, já comprei 35 vestidos, gente, eu comprei muita coisa. Deixa eu dar uma olhadinha no preço dos cintos, ó. Eu tô precisando de cinto. Ó, tô comendo o restinho de café. Meu primeiro fardo, esse tá aqui até da Fernanda, que deu bebê, ela não é pequena, não vai dar não. Aí eu vou comprar mais esse aqui. Ela me impressou. Agora eu vou comprar mais um carrinho, já foi um fardo, eu acho que foram mais de 40... Mais de 40 vestidos, 3 pantalonas, 3 saias e 5 blusas. Quase eu não comprei blusa. Ai, tô indo no banheiro do primeiro, tá no momento mesmo. Quase eu não comprei blusa, porque a loja tá cheia, eu comprei mais as jalsinhas GG, que aí eu tava precisando, as minhas GG realmente grandonas, acabou, né? Aí eu comprei 5 só pra repor também e pantalona que eu tava querendo pra fazer a combinação, né? Com as blusinhas, ia ficar batendo só shortinho, shortinho. Eu tava querendo uma grade short jeans, mas eu acho que eu não vou comprar. Acho que eu vou comprar mais vestido mesmo. Agora eu só vou rodar. Ah, tem que comprar bolsa. Comprar bolsa e rodar, porque do restante eu comprei muita coisa, gente. Era pra eu não ter gastado um valor, sei lá, saquei. Depois eu falo com vocês os valores, mas eu fui lá, saquei e peguei mais. Ó, o pajé. Eu queria comprar outra capinha pro meu celular. Eu comprei uma com a bordinha branca, tá toda encardida. Depois eu vou dar uma olhadinha nas capinhas. Eu tô doida por um espelho desse daqui, ó, pra eu colocar na minha bancada. Mais 30 reais. Cara, na minha cidade tava 20 reais. Não era esse modelo, é claro. Olha esse, que lindo. Mas esse aqui é 5 reais. Eu tô querendo um pra colocar lá na bancada. Nossa, esse aqui tá lindo. Eu tô tentando fazer, ó, 35. Tô tentando fazer tudo rosa com... Com preto, com dourado. Ah, tá uma confusão, desculpa. Mas gostei desse aqui. Vamos ver, se sobrar dinheiro eu vou comprar. E olha a loja que eu me meti. Tem uma loja de maquiagem, gente. Eu tenho que sair daqui, porque... Tenho que terminar de comprar minhas coisas primeiras. Nossa, mas tem tanta coisa. Tô querendo blush e contorno, ó. Tem muita coisa. 15, 12 reais. Paleta também. Eu tô interessada nessas, assim, ó. Paletazinhas de contorno, de blush. Depois eu vou voltar, mas deixa eu... O sérum, eu não quero que eu compre aquele da Virgínia. Eu tô esperando chegar, né? Mas é legal também. Nossa, a feirinha da madrugada desmontou muito cedo hoje. Acho que é porque a gente já chegou atrasado, né? Meu ônibus chegou muito tarde. Meu ônibus chegou muito tarde. Então, assim... Nossa, que legal. O Isaac ia adorar. Tive que ir correndo... Pra fazer as compras. Bom dia. Ó. Ai, não compro um short assim na rua, não. Não gosto, não. Ó. Ai. Difícil hoje, mas eu comprei tudo que eu sei comprar. Nossa, o dinheiro voou. Comprei três blusas pro Clark aqui, porque toda vez ele me pede, mas ele pede aquele modelo ali, ó, de manga. Deixa eu mostrar pra vocês lá na frente. Eu só não vou passar o cartão, porque o atendimento é péssimo. Mas, ó, 20 reais. Eu comprei essa daqui pra ele, porque toda vez ele me pede, né? Porque quando ele anda de ônibus, aí ele gosta de levar a blusa de frio, ó. Ai, que lena! Vamos que vamos. Agora eu tenho que comprar o quê? Acho que já acabou. Eu tenho que comprar mais nada, gente. Já tô sem um centavo. Eita, agora eu tenho o dinheiro só pra comprar minhas coisas mesmo. Vambora. Eu acho que é escolta ali, né? Deve ser. Deve ser. Mas algumas pessoas já começaram a desmontar. Eu acho que é escolta mesmo. Ainda tem bastante coisinha. Mas, dinheiro que é bom já se foi, né? Ó, o croppedzinho. Nem vendo mais croppedzinho assim, nem bora, ó. Não sai mais. É 10, é 10. Ai, meu Deus, o braço é muito engraçado. Biquíni. Mas também não vou trabalhar com biquíni. Comprei cinto, mas eu comprei no shopping. É. Ai, que lindo esse xadrez. Só que eu acho que o xadrez já passou, né? Agora eu quero ir aonde? Ah, no voucher premium. Eita. Peraí que eu vou consertar minha bolsinha. Porque... Da outra vez eu comprei bastante coisa. Ó, Gegê. Mas essa vez eu comprei pouca coisa. Porque era mais vestido, né? E vestido, eu tenho um lugar certo pra comprar. Ai, eu fico bocadinho. Ó, como a feirinha tá ficando um pouquinho até mais tarde, ó. Dá pra filmar um pouquinho. Eu comprei poucas coisas dessa vez, ó. Da outra vez eu comprei muita coisa. Quando alguém me para e fala que me segue, eu fico toda sem graça. Olha isso aqui. Ó, dentro do shopping voucher premium. Da outra vez eu comprei mais no voucher mesmo, popular. Ó, o premium eu acho que eu comprei bem pouquinho. Nossa, que lindo esse daqui, ó. Só que eu acho... Ó, branquinho. Eu comprei um vestido só branco. Mas comprei alguns com fundo claro, vermelho. O que tinha na hora de escolher, aí eu peguei vermelho também. Porque, né? Ó. Nossa, lindo esse daqui, ó. Nossa, eu gosto desses estilos indianos. Ó, aqueles lágrimas. De alfaiataria. Só que esses alfaiataria, ó. Essa forma deles é muito grande. O P, por exemplo, que é enorme, né? Olha. Que chique. Muito lindo. É, esses que tem macacão, tem lá embaixo na perna. Eu não tô querendo, porque chega lá na loja, o pessoal fica reclamando, ó. Eu vou comprar uns assim, verde lima. Mas eu vou comprar outro modelinho que eu levei da vez passada. Ai, ele é tão lindo. E não ficou nenhum pra mim. Bem que eu queria um. Ó. Pricozinho. Esse daqui é lindo, ó. Esse modelinho. Muito perfeito. Mas eu vou esperar chegar mais verão. Ver se o pessoal vai querer mesmo. Olha como é que é, como lindo. Acho que é bem galinho, de tecido. Nossa, perfeito. Ah, eu comprei um tecido daquele ali, ó. Igual o do amarelo. Eu comprei no preto. Preto. Eu não sei se tem esses bravados aqui, não. Mas comprei. Tô querendo a Witch Leg pra mim. Mas onde eu compro, já fechou. E depois eu tentei... Eu vou passar lá, ver se tem mais. Ó. Ah, esse modelinho é muito lindo. Muito lindo. Depois eu vou ver se é onde eu compro o tricoté. Esse aqui também. Muito lindo. Sei lá, no ao braço. Querendo, eu gosto mais do ao braço, né? Ó, não gosto, né? Só não gostei das histórias. Ai, meu Deus. Muito difícil. Ah, tem uma loja que eu compro aqui. Ai, é difícil achar? Não, né? Não. Daqui a pouco eu chego lá, não. Olha esses. Mas, sinceramente, ou eu gosto liso ou da Inspiração Farmo. Se não for, eu já nem pego. Ó, esse daqui tá perfeito. Muito bonito. Essa loja ali da fila, tá vendo aquele vestidinho? 50 reais aqui. E é onde eu compro. É muito mais barato o mesmo modelo. Às vezes até mesmo estão, tá? E tudo igual, tá? Tudo sem forro, sem nada. Obrigada. Às vezes, você vai em uma loja e tem chinês comprando, ou tipo boliviano comprando, tudo pra revender, cara. E aqui no Brás mesmo, eu sou com passada. Como que pode, no mesmo lugar, eles compram e revendem? Olha só esse daqui. Tanto que o que eu vi, o modelinho que eu tava comprando, era esses modelinhos assim, ó. De lese, sabe? Então, ele assim, em chinês ainda, ele assim, nossa, eles estão comprando pra revender aqui no Brás mesmo. Não é nem outro lugar. Por isso que tem que andar pra escoçar, tá? Porque tem lugar que a gente não dá nada e eles pegam pra revender dentro do shopping. Nossa, olha esse daqui. Que lindo. Meu plus. Muito bonito. Agora, deixa eu ir lá no Total Brás, olha a feirinha. Ah, mas eu vou guardar no celular que eu fiquei com medo. Depois eu conto pra vocês. Ah, essas saias são uma loja que eu gosto muito, elas estão vendendo essas saias. Mas eu não compraria, porque é uma saia que, por exemplo, ela veste o tamanho certo. Não tem elástico nem nada, tá vendo? Tipo, se coube, coube. Se não coube, já era e você não consegue vender. Ela não é maleada. Por isso que eu não compro. Nossa, essa daqui. Eu vou pegar o cartãozinho pra vocês. Olha só. 15 reais. As outras bermudas são quanto, moça? Essas assim, ó. Tudo show das curtas. Tá 20 no atacado. 20? Ó, 20 no atacado. Tá 20. E a calça? Esse daí pode fazer 28 no atacado. 28. Olha. E as blusinhas, croppedzinhos? 20 reais. 20? Você me dá o cartãozinho? Nossa. Eu nunca encontro o cluso barato. Esse vestido eu queria muito, muito levar. Mas o valor dele não é pra minha loja. Esse é perfeito. Caraca. Ó. Tá por enquanto. Nossa, olha que perfeito. Ai, eu sou apaixonada nesse shopping. Ai, muita coisa linda. Gente do céu. Olha só. Essa daqui toda azulzinha. Eu acho engraçado aqui. Eu não vou mexer. Ó, a blusa mãe. Eu até peguei um cartãozinho pras meninas. Porque, olha só que linda. Gente do céu. Muito perfeita. Eu tô em uma dilema com bolsa. Que, tipo, eu não quero comprar mais as mesmas. Porque, ai, já comprei quase todas. Eles não mudam, né? Os modelinhos. E, tipo, tá muito simples. Sei lá. Eu comprei duas. Um pouco mais caras, né? Duas não. Quatro. Porque tem outras que são menorzinhas. Quatro não. Seis. Ô, meu Deus. Comprei seis. Um pouco mais caras. Que as que eu compro. Mas. Ai, ainda tô em dúvida, sabe? Tá muito, muito difícil a parte de bolsa. A parte de cinto não. A parte de cinto eu ainda tô tranquilo. Agora a bolsa. Nossa. Ó. E o Rafa ali na frente de laranja. Já pegando a mercadoria. Dá até medo, tá? Meu Deus. Ó. Ai, pra lá já começaram a desmontar tudo. Ó. Vocês vão bem devagarzinho. Desce demais, hein? Ai, sei lá. Vai dar medo. Eu já vou pro pajé. Já vou comer também. Porque eu nem vou sair mais. Eu gastei mais do que eu deveria. Eu gastei mais do que eu podia. Ó. O pessoal tá desmontando tudo. Ó. Aqui já desmontou tudo. Ai, ai. Vambora, gente. Acabou. Nossa. Tô morta descansada. Moída, 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 moída. Deus me livre. Ó, que lindinho. Nem sei se deu um vídeo ou se não deu. Tô muito cansada. Tá para aí. Desce. Tá para lá. Olha lá o pajé. Bora. Deixa eu mostrar para vocês a Janaína. Toda vez ela me manda mensagem. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Hoje ela veio aqui. A gente se encontrou. Hoje deu certo. A gente tá rodando um pouquinho aqui no pajé. E é só isso. Comprei uns negócios panitas. Vou levar para ela. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu queria ter meu fone, né? Para conseguir gravar de pertinho. É. Eu vou finalizar por aqui. Porque eu já tenho que editar e tal. Liberar para vocês. Vai ser liberado praticamente em tempo real, tá? Então, ó. Já cheguei a se inscrever. A gente vai ter os nossos 10 mil inscritos. Até o final do ano, ó. Pauleira aqui para liberar vídeo todos os dias. 6 horas da noite para vocês, ó. Beijinhos, beijinhos. Tchau. Próximo vlog. Vlog de novidades. Fui. A gente tá parado no meio da estrada. Porque tá tendo fiscalização. Ixi, não dá nem para ver a estrada. Mas a gente tá parado. Esperando um pouquinho. Porque parece que estão parando todos os ônibus. Só o ônibus. Tudo agitado. Ai, meu Deus. Tenso. Tchau. 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 Tchau.